A CIDADE NO BRASIL Quando os partidiani marcharam pra tirar Mussolini do poder, eles invadiram a cidade cantando essa música Bela Tchau. E o povo ia pras janelas, cara, cantar. Muitos entravam atrás deles e foi o dia da derrubada do fascismo. Eu acho que a gente precisa fazer um rap com essa pegada de resistência antifascista, porque o Brasil tá sob a ameaça do fascismo, eu te garanto, mano. Eu acho que a gente tem que fazer um rap, um boom bap pesado, com DJ, scratch ali, pegada nos 90, cara dos pioneiros, só que com a cara do Face da Morte, com a nossa cara. Pode crer isso mesmo. Inclusive, mano, eu mandei uma letra aí no teu WhatsApp, dá uma olhada aí, ó. Vamos tentar fazer essa pegada pra ver como fica? Pode ser? Vai, fechou. Então vai. Um, dois, três. Eu tenho boom, eu tenho clap, eu tenho DJ, eu tenho scratch, eu sou do gueto, sei que incomoda, e os pés na porta, enche o peito e grito, é foda e não é moda. Sai na frente que hoje eu tô incensado, esse só é pra match, então não pense pelo rabo. Aqui o sobe e desce é do moinho pro flat, quero IKJ nas picape, é violência no scratch. Mentes se abriram, tá aí de corpo fechado, bebeu, levou no rap vários nomes limar, Duke, John, Naldinho, geração rap. Rap em rude, mestralhas, MC Jack, DNN racionais, jamais a gente esquece. Então quando chegar no terreiro, respeito os pioneiros, arquitetos do rap, salveu. Nosso sistema é negro, nós mete broncos, nesse beat do cuca, nós rima fontes. Já fui office boy, na firma do Ataliba, no antigo Egito eu fui escriba. Sou capoeira, sou blue, sou tambor, sou terreiro, sou a bola, sou o eito, da senzala herdeiro. Punchline é detalhe, conteúdo é o que vale, eu tô nos tens, continuem traduzido em dry. Minha rima é bomba H, difícil de segurar. Eu sou o rap, estilo bombap, eu tenho o boom, eu tenho o clap, eu tenho o DJ, eu tenho o respect. Eu sou do gueto, sei que incomoda, e os pés na porta enche, eu grito e grito, é foda e não é moda. Não sabe o que fala, então cala, não fala do rap. Você vai ficar mais quebrado que um cara chamado Maurício DTF. Você é louco. Não flerta comigo, que eu não sou pateta. Sejam somente brilhante, você só olho na testa. Vou chamar um guidade e te arrastar pra viela. Aqui é rap, é favela, é raiz ou nutella. É uma rima do gog, no estilão do EBS. Em Hortolândia tem face, na Ceilândia tem ex. No churrasco é sabota, RZO e CNJ. Consciência humana, pros mano, pra mana. O MP fez um pacto, meu império intacto. Só tem rima de impacto, geração de galáxia. Eu vi a dor dos nagou, o banso do bantou. O europeu invadiu, sequestrou, lotou. O morão do negreiro, milhões rumo ao cativeiro. Eu vi o sangue dos pretos, atingiu o mar de vermelho. Nós resgatamos milhões, mas não contamos milhões. Não exploramos mulheres, não alugamos mansões. Vivendo o que pregamos, pregamos nome na história. Faça da morte, é o rap, antes da fama e da cria. Eu sou o rap, estilo do BAP. Eu tenho o boom, eu tenho o clap, eu tenho o DJ, eu tenho o SPREP. Eu sou do gueto, sei que incomoda. E os pé na porta enche, eu grito e grito. É foda e não é mó. Eu sou o rap, estilo do BAP. Eu tenho o boom, eu tenho o clap, eu tenho o DJ, eu tenho o SPREP. Eu sou do gueto, sei que incomoda. E os pé na porta enche, eu grito e grito. É foda e não é mó. E os pé na porta, você não tem o clima. Eu sou o que faz o calma. Eu sou o clima. Eu sou o clima. Eu sou o cima. Eu sou o clima.